O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que vai conversar com o ministro Paulo Guedes pra baixar a alíquota de imposto nos consoles de IPI de 40% para 30%. Pra quem dizia que não tinha a menor chance de ter qualquer modificação na alíquota, de que não ia dar certo, de que já tinha visto várias vezes, várias tentativas e nada tinha dado certo, vejam que quando a gente utiliza um instrumento correto, que quando a gente vai pela via mais inteligente e quando a gente pressiona, a gente consegue. Não é o ideal, não é a alíquota de 15% que nós ainda estamos pressionando pra conseguir, mas é um sinal de que o presidente e o Ministério da Economia estão sensíveis à pressão da comunidade gay. Trata-se de geração de emprego, de geração de renda, né? Eu sei que o Bolsonaro nunca vai admitir que tá utilizando meu estudo pra baixar a alíquota de IPI nos consoles e gerar mais emprego e mais renda, mas tudo bem. O que interessa é a decisão sendo tomada. Aí tem gente que... muita gente vem comentar, né, nos meus vídeos, né, no Instagram. Ah, pô, mas e aí, por que você não apoia a PEC 51, não sei o quê, não sei o que lá? Gente, explicar uma coisa sobre processo legislativo. Proposta de emenda à Constituição só é aprovada quando tem uma força gigantesca, um esforço gigantesco por parte do governo, do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Uma PEC que propõe isenção de imposto pra videogame nunca vai ser aprovada. Porque, primeiro, PEC precisa de maioria de três quintos dos senadores e dos deputados em dois turnos nas duas casas. Isso significa duas votações no Senado, duas votações na Câmara, em que três quintos dos deputados e três quintos dos senadores aceitam isentar constitucionalmente videogames de qualquer tipo de tributação. Isso, meus amigos, é utópico. Não vai acontecer. Pode até ser aprovado numa comissão no Senado, como foi. Pode até ser aprovado em primeiro turno, até segundo turno no Senado. Na Câmara não vai. Não tem como justificar, não tem como aprovar uma medida que, diferente do que a gente propôs de redução de alíquota de IPI, vai aumentar a arrecadação. Não. A isenção, como a isenção, a alíquota passa pra zero, você vai diminuir a arrecadação. E a gente tá num momento de crise, de pandemia. O governo não tá querendo cortar gasto público, mas isso é assunto pra outro vídeo, né? Vocês já sabem ainda a minha luta pra aprovar a emenda de privilégio na reforma administrativa. Mas, não tenho a menor chance de passar. Vou ser muito pragmático aqui com vocês. É um sonho, né? Tem isenção de imposto pra videogame, mas não se justifica o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado, né? Ou o governo apoiar uma proposta de isenção de tributo sobre videogames, quando sobre roupas ou sobre alimentos você não tem a mesma isenção. Você tem isenção da cesta básica, né? Uma renúncia tributária pra cesta básica. Mas, de resto, é só livro, igreja e algumas outras situações excepcionais que você consegue isenção. Você não vai conseguir constitucionalmente colocar isenção de videogames. Justamente por isso que eu apresentei uma alternativa que não depende de votação na Câmara dos Deputados e no Senado. Tanto não depende que agora o Presidente da República tomou, né, depois de fazer o protocolo no Ministério da Economia, né, na Receita. Aliás, hoje vou ter uma audiência com o secretário da Receita pra tratar sobre o assunto. Estou em contato também com a ISA, que é a representante da Nintendo, da Sony, da Riot, né, de várias empresas de games, das principais empresas de games do mundo que atuam no Brasil. E nós estamos atuando em conjunto com o Ministério da Economia pra fazer com que essa alíquota baixe ainda mais de 30% pra 15%, que nós insistimos. Diminuição de alíquota de 30% pra 15%, aumenta a arrecadação, gera emprego, gera renda, é o que aponta o nosso estudo. Mais do que isso, mais do que isso. A sensibilidade, né, a demonstração, o gesto que o Presidente da República fez ontem, mostrou a força e o peso da comunidade gamer. Quanto mais gente a gente mobilizar, quanto mais influenciador a gente conseguir colocar nessa causa, maiores são as chances da gente conseguir uma diminuição ainda maior. Lembrando que, ontem, o que o Presidente anunciou, não foi um decreto já abaixando o imposto. Foi o anúncio de uma conversa com o Paulo Guedes, de que nessa conversa ele vai pedir pra que baixe. Ou seja, ainda não tem decisão tomada. O que tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim sobre isso. A boa notícia é que, como a decisão ainda não foi tomada, tem como o Presidente mudar de opinião e baixar de 30% pra 15%. A má notícia é que, como ainda não aconteceu, pode ser que nunca aconteça. Pode ser que ele converse com o Paulo Guedes, o Paulo Guedes fala, não, não vou baixar porque não quero por razões X e Y e Z. Então, só pra ressaltar nesse vídeo, primeiro, a importância da gente fazer pressão no local certo, na medida certa. Reduzir a alíquota de IPI é medida do Governo Federal unilateral, não depende de votação na Câmara e no Senado, como a PEC necessita. Não adianta insistir na PEC, porque a PEC não vai pra frente, gente. Tô sendo pragmático aqui, realista com vocês, pô. Eu podia muito facilmente, né, dar uma de político populista e falar, é isso aí, gente, vamos com a PEC e tal, que eu sei que não vai ser aprovado. Utilizar essa pauta dessa PEC pra me reeleger e ficar me reelegeando pra sempre, falando, ó, vamos lá, me elege pra lutar por essa PEC, não sei o que, não sei o que lá. E ficar iludindo vocês com um negócio que nunca vai acontecer, né, como tem deputado que faz com várias causas, né, fazendo o que sempre vai, 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 e ele sabe que não vai, que politicamente é inviável, né. Então, tô sendo muito sincero e pragmático com vocês. Vamos pressionar no ponto que dá, e o ponto que dá é redução da alíquota de IPI. Conseguindo, né, a alíquota de IPI, a redução da alíquota de IPI, a gente consegue partir, peço pra, eu trabalho em novos estudos, eu trabalho de novo, né, com esses agentes de mercado, pra gente conversar com os governadores, e aí a gente tem uma redução de ICMS, eventualmente com as prefeituras de capitais tem redução de ISS. No ano passado, eu conversei com a ministra Carmen Lúcia, né, que é relatora de uma ação direta de inconstitucionalidade, que discute se a incidência de tributação no software, o que inclui jogos, claro, é ICMS ou ISS. As empresas desenvolvedoras de software argumentam, e com razão, no meu ver, que um jogo não é um produto, mas é uma prestação de serviço. Porque a pessoa que compra o jogo não tem direito de mexer no código fonte, não tem direito de vender ou revender aquele jogo, modificar aquele jogo como bem entender. Não, ela tem direito de jogar e de ter o serviço de suporte. Portanto, um jogo é um serviço. Assim como o software, como o office é um serviço. Produto é quando, por exemplo, eu já fiz, como programador, e que eu não sou há muito tempo, mas já fiz sistema para mercearia, já fiz sistema para supermercado, né, aquele sistema que você passa o código de barra, tal, calcula o preço, tira a nota fiscal. E isso é um produto, porque aí o cliente exige qualquer tipo de modificação no software, tem acesso ao código fonte se ele quiser, vende aquele software se ele quiser, porque aí eu estou dando o produto e todos os direitos relativos ao produto para o cliente, diferente do serviço. Enfim, toda essa argumentação fez com que a gente segurasse, né, e impedisse um aumento de 300% na tributação estadual em cima do software. Tudo isso que eu estou falando é para mostrar para vocês a importância da gente pressionar no ponto correto. E a importância também da gente vencer essa barreira de alguns grandes influenciadores, né, grandes canais gamers, que eu respeito, que eu admiro, mas que estão desacreditados, porque já estão há mais de 10 anos escutando promessa de político de que vai ter redução X, Y, Z, porque vai passar um projeto, vai passar uma PEC, não sei o que, não sei o que lá. Agora, a sinalização que a gente teve ontem é prova de que pressão no ponto correto funciona. Ajudem a trazer você, influenciador, gamer, youtuber, grande, que tem uma grande comunidade, que pode ajudar a influenciar. Eu reforço, não precisa falar nada de, no final, o mérito vai ficar todo com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes, né, que é o que sai na imprensa. Eu não vou sair na imprensa, eu não vou sair como nada de herói, de redução de imposto, porque no final quem vai reduzir, quem toma a medida concretamente é o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Eu trabalhei no estudo durante dois anos, apresentei o estudo e estou articulando agora, politicamente e com as empresas e com os influenciadores, para a gente ter essa pressão em cima do governo. Mas quem toma a medida é o governo, quem vai ficar com a popularidade é o governo. Então não se preocupem, ah, vou ser utilizado pelo Kim Kataguiri como um instrumento para a ascensão política dele. Primeiro que eu não me elegi, né, com votos únicos e exclusivamente de comunidade gamer, né, eu tratava dessa pauta durante a campanha, mas o meu mandato deriva basicamente do meu trabalho de militância política em prol do liberalismo econômico e contra os governos petistas, né, não é base fundamental do meu mandato comunidade gamer. E segundo que ninguém torna-se grande histórico da política brasileira, mostra que a comunidade gamer, ela é desarticulada, desorganizada e desunida. Portanto, mesmo que eu quisesse utilizar isso para a minha reeleição em 2022, para falar, olha, todos os gamers vão lá e me apoiem, no final o povo vai falar, ah, vai se lascar, eu vou votar em quem eu quiser. Porque a comunidade gamer é assim, vota em quem bem entender que tem que ser assim, independente, não tem que ficar nas asas, no braço de ninguém. Então, vamos pressionar, a gente ainda consegue os 15%. Estou em contato hoje, como eu disse, a audiência com o secretário da Receita. Nesse final de semana, reunião com o pessoal das grandes empresas, né, produtoras dos consoles. Então, preciso da ajuda de vocês para mobilizar cada vez mais os influenciadores e levantar a hashtag PS5 e Xbox mais baratos. Ajudem a levantar essa hashtag no Twitter do Ministério da Economia, no Instagram do Ministério da Economia. Vamos pressionar que a gente consegue. O Presidente da República se manifestou sobre um tema que ninguém acreditava que poderia ser levado em frente, que poderia dar certo. Agora, acredita. Vamos que vamos. E aí 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 E aí